Música Como se constroem os arranha-céus? Qual o trajeto de um produto que vai parar do outro lado do mundo? Quem é o responsável por manter a refrigeração de mercadorias congeladas? Onde entra a química quando o assunto é tecnologia? A indústria tem a resposta para todas essas perguntas E também tem os trabalhadores que fazem parte do nosso dia a dia A série Futura Profissão mostra na prática as profissões dos técnicos da indústria brasileira De episódio em episódio, eu, Felipe Solari, vou mergulhar no universo da mecânica Edificação, logística e muitos outros Música Está firmíssimo? Firmíssimo Música 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 Aqui a gente tem uma visão geral da logística Uma visão macro de todo o nosso processo O exemplo prático aqui pra gente é Chega assim Chega assim Depois de todos os processos que a gente viu hoje Sai assim Música Antes de começar a carreira, é importante se preparar Por isso, eu vou visitar Centros de Formação Profissional do Senai Vamos mostrar como os alunos precisam encarar desde cedo Os desafios que um dia vão enfrentar no mercado de trabalho 1, 2, 3, vamos começar, foi Música A gente pode fazer esse ponto aqui sem precisar utilizar muitas conexões Então já está tudo definido? Já está tudo definido, bora, o tempo está passando E aquela fumaça ali, ó Música Menos 5.8 E aí, Felipe? Ótimo As oportunidades estão aí A demanda por profissionais é grande Então, aproveite pra conhecer o trabalho dos técnicos da indústria E acompanhe comigo o Futura Profissão Música Uma parceria Senai Uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria Música 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 Obrigado.